Num trabalho acadêmico, quanto por cento da referência de autores posso citar? Não tenho uma análise estatística sobre isso, tá? Quanto por cento de referência de autores você pode citar? O que você tem que tomar cuidado, que a gente sempre fala, é com excesso de citação direta. Excesso de citação direta só vai deixar claro para o leitor que o autor tem preguiça de escrever. Excesso de citação direta só deixa claro para o leitor que o autor tem preguiça de escrever. Imagina você pegar um livro, qualquer outra coisa assim que só tem citação. Citação direta traz citação direta traz citação direta. Peraí, não é um fichamento, tá? Você não está escrevendo um fichamento, você está escrevendo uma obra literária. Você está escrevendo um contexto, você está contando uma história, você está analisando um fato, você está discutindo um problema. Então assim, não existe porcentagem de referência de autores que você deve usar. Mas cuidado com o excesso de citação direta uma atrás da outra. Isso é uma das coisas que a gente até fala e mostra no nosso curso. Dentro do TCC agora vai. A gente se apropria disso com muito mais profundidade. Não coloque uma citação direta embaixo de outra citação direta. É o mínimo possível, se puder não ter citação direta, não tenha. E um outro detalhe é assim, você falou quantos por cento de referência de autores. Na hora que eu li, como está meio confuso a sua pergunta, me levou a um questionamento que a gente vê bastante, principalmente quando os alunos, na primeira entrega para a gente de leitura, às vezes o cara se baseou o trabalho dele em um trabalho só. Aí ou não tem a referência, porque ele citou no primeiro e ele está subentendendo o que está nos outros. E aí, na verdade, você tem que meio que colocar em cada parágrafo, não se subentende que eu... Ah, porque eu coloquei no de cima ou de baixo é o mesmo e eu não preciso colocar. Todo parágrafo tem que ser... É parágrafo diferente ou é frase diferente? Citação. É o mesmo autor? Coloca o mesmo. E aí vem a parte esquisita. Parece que você pesquisou pouco, imagina um tópico inteiro e você só, mesmo autor, mesmo autor, mesmo autor, mesmo autor. Ou aquele autor é o crânio e só ele falou disso, e aí você tem que provar para o seu orientador. ou você teve preguicinha ou poderia procurar melhor mais autores sobre esse assunto. Dificilmente o mesmo assunto ou um braço daquele assunto não tem mais de um autor que cita, que consiga se desdobrar dentro da sua redação. Tá bom? Isso é importante porque fica esquisito. Fica assim, Gomes 2022, Gomes 2022, Gomes 2022, Gomes 2022... E assim vai descer no mesmo autor duas páginas, três páginas. Você não fez um TCC, você fez um fichamento gigante de um livro, de um texto.